O meu assunto agora é com você, mulher que está ligadinha aqui comigo. Já aconteceu de você estar naqueles dias e a roupa ficar manchada? Como você se sentiu? Essa situação aconteceu com uma bailarina enquanto ela fazia uma live e a Grazi vai contar pra gente como foi isso, porque esse assunto já está no nosso ND+, né Grazi? Como foi? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. Pois é, quem é mulher e menstrua certamente em algum momento já passou por isso, de manchar um pouco a roupa e foi isso que aconteceu com a dançarina Aline Riscado ontem durante uma live na qual ela praticava yoga. Ela percebeu ali que manchou um pouco a calça dela e continuou a prática. Logo depois, depois de receber inúmeros comentários positivos e negativos, a Aline deu um discurso super importante sobre a necessidade de naturalizar a menstruação inclusive para muitas meninas que ainda estão na fase da escola, passam por isso, sentem vergonha quando estão naqueles dias, né? No nosso portal ndmais.com.br a gente traz os detalhes sobre isso. Acesse também pelo QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio, Flávia. Grazi, preparei uma música para ti hoje. Solta aí, produção. Amei! Quem não percebeu, viu que a Grazi está iluminada, né? Fez luzes nos cabelos, arrasou. Gostou, Flávia? Gostei. Será que agora o namorado vem? Será? Vamos ver. Um beijo. Bom fim de semana, tá? Tchau. Beijo. E agora é hora de voltar com a Grazi. A Grazi vai voltar, tem mais babado, é? Porque depois da separação do Whindersson Nunes, há rumores, seguinte, né? Informação, nunca fofoca. Que Luísa Sonza possa estar voltando para o ex. Aí, o que aconteceu? O Vitão, que pelo que a gente sabe, é o atual ou o atual ex da Luísa, fez aniversário e ela ignorou. Mas foi nas redes sociais, né? Vai que ela fez uma surpresa pessoalmente. Será que não, Grazi? Eu acho que não, Flávia. Sabe por quê? Me conta. A Luísa acabou de confirmar que o namoro dela com o Vitão chegou ao fim de fato. Passada. Passada também. Ela disse que as críticas na internet contribuíram para o fim do namoro. Vem chamando a atenção o distanciamento do casal. A Luísa ignorou o aniversário do Vitão e também um lançamento de música que o cantor fez recentemente. E, claro, a ligação longa dela com o ex-marido também chamou a atenção e hoje ela confirmou que o namoro chegou ao fim. Seguimos acompanhando esse casal e, claro, todas as informações estão em nosso portal ndmais.com.br ou no QR Code que aparece aí na tela. Passada também, Flávia. Volto contigo. Passada. Beijo. Bom fim de semana de verdade, Loura do Tchan. Tchau, Grazi. Tchau. Beijo.